O que tira a vida? Os dois morrem. Fecham-se as cortinas, fim e as palmas. Eles são ovacionados. Bravo! Bravo! Autor! Autor! O que você disse? Os dois morrem? Que tipo de final é esse? Meu jovem rapaz, é uma tragédia. É, eu sei que é uma tragédia. Não tá com nada. Com nada? Tem que ter um final melhor do que esse. Ora, ora, eu imagino que ele poderia ter voltado no tempo para evitar o desastre. Mas, eu gosto da morte do casal. Oh, céus. Pernaldinho! Matei a bola! Cheio de categoria! Como é que você me achou? Belo! Ele falejou, você me trouxe. E ele nem tem focinho. Eu procurei. É, eu sabia que podia contar com você, cabecinha de butão. Que foi? Ah! Ele não parou de tacarelar. Blá, 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 blá.